Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de processo penal. Hoje nós vamos estudar o inquérito policial. Bora lá? Começando por um conceito de inquérito policial. O que é o inquérito policial? O inquérito policial, segundo a doutrina, ele é um procedimento administrativo, inquisitório e preparatório, que é presidido pela autoridade policial, buscando realizar diligências investigativas para apurar a autoria e a materialidade daquele delito. E claro, respeitando sempre os direitos fundamentais dos afetados pela investigação. Então vejam que através desse conceito, a gente já pode perceber que o inquérito policial, ele não é um processo administrativo e nem um processo judicial. E quem vai conduzir o inquérito policial é a autoridade policial, ou seja, o delegado de polícia. É o delegado de polícia que vai conduzir o inquérito policial, produzindo essas diligências investigativas, os elementos de informação, para se apurar a autoria e a materialidade daquele delito. Além disso, através desse conceito, a gente percebe que o investigado, ele não é um objeto aqui. O delegado de polícia, ele deve respeitar os direitos fundamentais daquele que seja afetado por essa investigação. Então esse é o conceito de inquérito policial trazido pela doutrina. Um procedimento de natureza administrativa, inquisitório e preparatório, conduzido pela autoridade policial, buscando colher todos os elementos de informação para apurar a autoria e a materialidade desse delito aqui. Muito cuidado com os crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles que a pena máxima não ultrapassa dois anos. Tente se tratando de delitos de menor potencial ofensivo, ou seja, aqueles que a pena máxima não ultrapassa dois anos, a gente não trabalha com o inquérito policial, mas a gente trabalha com o termo circunstanciado, que está previsto lá na lei 9.099 de 95, ok? Então o inquérito policial, ele não serve para as infrações de menor potencial ofensivo. Para as infrações de menor potencial ofensivo, a gente vai trabalhar com o TC, tudo bem? E qual que é a natureza jurídica do nosso inquérito policial? Nosso inquérito policial, ele tem natureza jurídica de procedimento administrativo. Por que procedimento administrativo? Ora, através do inquérito policial, ao final do inquérito policial, não vai haver a imposição de sanção, de nenhum tipo de sanção, ao investigado. O inquérito policial, ele não existe para punir ou para absolver alguém. Ao final do inquérito, não vai ocorrer a imposição de sanção, de nenhum tipo de sanção. Por esse motivo, ele é considerado um procedimento de natureza administrativa, já que ao final, eu não tenho a imposição de nenhum tipo de sanção ao investigado, ok? E qual que é a finalidade do inquérito? Ora, quando a gente trabalhou com o conceito, eu já adiantei um pouco qual que é a finalidade do inquérito policial. A finalidade é a colheita de elementos de informação. E essa colheita de elementos de informação deve ser de todos os pontos de vista. E não somente a colheita de elementos de informação que vão contra o investigado. Você tem que colher os elementos de informação de todos os pontos de vista, para confirmar a autoria e para confirmar a materialidade daquele delito. Então, o delegado de polícia vai colher esses elementos de informações de todos os pontos possíveis, desse fato aqui, de todos os pontos de vista, para apurar a autoria, para confirmar a autoria e a materialidade. Tudo bem? Ainda, a doutrina trabalha com essa questão do valor probatório do inquérito policial. Qual seria o valor probatório do inquérito? Majoritariamente, considera-se que o inquérito policial, ele tem valor probatório relativo. E por que um valor probatório relativo? Porque os elementos de informação colhidos no inquérito policial, via de regra, não servem para sustentar por si só uma decisão judicial. O artigo 155, lá do Código de Processo Penal, diz O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão, olha lá, exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Por esse motivo, o inquérito policial é considerado com valor probatório relativo, já que de forma isolada, não podem fundamentar uma decisão judicial. E por que isso? Ora, a gente vai ver lá nas características do inquérito, a gente não tem contraditória e ampla defesa no inquérito policial. Por esse motivo, os elementos de informação colhidos nessa fase não podem fundamentar, de forma isolada, uma decisão judicial. Tudo bem? Cuidado que o artigo 155, lá na parte final, ele ainda fala Ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. E o que seriam essas provas cautelares, não repetíveis e antecipadas? Que segundo o artigo 155, podem fundamentar uma decisão judicial. Então, bora lá? Prova cautelar são aquelas em que há um risco de desaparecimento do objeto da prova, em razão do decurso do tempo ou por outros motivos. A prova cautelar, se não produzida naquele exato momento, eu corro o risco de não conseguir produzir ela novamente, porque o objeto da prova, aquele fato que eu estou tentando provar, pode desaparecer com o decurso do tempo. E um exemplo de prova cautelar é a interceptação telefônica. Se eu não produzir naquele determinado momento, corre-se o risco de ela não acontecer novamente, de eu não conseguir provar aqueles fatos em um momento posterior. Por esse motivo, eu antecipo a produção dessa prova aqui, eu produzo ela de forma antecipada, já em sede de investigação, por exemplo, para que eu não corra o risco dela desaparecer futuramente. Claro que, essa prova aqui, por que ela vai poder ser usada para fundamentar uma decisão judicial? Porque o contraditório dela vai ser diferido, o contraditório vai existir, porém, em um momento posterior. Então, a prova cautelar, ela pode ser utilizada para fundamentar uma decisão judicial, ainda que ela seja produzida em fase de inquérito policial, porque o contraditório dela vai ser diferido. Eu só estou produzindo ela nesse momento aqui, porque eu corro o risco dela não existir mais lá no tempo da ação penal, por exemplo. Ok? Uma outra prova que, se produzida em fase de inquérito policial, pode ser usada para fundamentar uma decisão judicial, é a chamada prova não repetível. E o que é uma prova não repetível? É aquela prova que não tem como ser feita novamente, por causa do decurso do tempo. Se eu não produzir ela agora, nesse exato momento, eu corro o risco dela não existir mais ao tempo da ação penal. Ela não vai mais existir lá para a frente. E um exemplo de prova não repetível é o laudo de exame de lesão corporal. Ora, no momento que alguém sofre uma lesão corporal, essa pessoa precisa ser submetida ao exame de lesões corporais. Porque com o passar do tempo, as lesões podem desaparecer. E eu nunca mais vou ter como produzir essa prova aqui. Então, no momento que uma pessoa chega para registrar o boletim de ocorrência em razão de lesões corporais, o delegado de polícia determina que essa pessoa seja submetida a um exame de lesão corporal para comprovar a materialidade do delito. Porque se deixar passar o tempo, eu não vou mais conseguir produzir essa prova aqui. Vejam que essa prova, a prova não repetível, ela não necessita de autorização judicial. O próprio delegado de polícia, segundo o artigo 6º do Código de Processo Penal, pode determinar a realização de uma prova não repetível. E o contraditório dela também será diferido. Posteriormente, o contraditório será exercido sobre essa prova aqui. Tudo bem? E a última prova ainda, que ainda que produzida em série de inquérito policial, pode ser usada para fundamentar uma decisão judicial, é a chamada prova antecipada. O que é uma prova antecipada? É aquela prova que, ao invés de ser produzida no seu momento processual adequado, eu antecipo a sua produção, mas respeitados o contraditório e a ampla defesa. Aquela prova vai ser produzida normalmente, só que em um momento processual distinto daquele que seria o correto para a sua produção. Por exemplo, Digamos que tivemos a prática de um delito e uma das testemunhas que presenciou a ocorrência do delito já conta com seus noventa e tantos anos e encontra-se debilitada, mal de saúde e tudo mais. Eu posso antecipar o depoimento dessa testemunha para não correr o risco de quando chegar lá no momento de oitiva de testemunhas na fase processual, essa testemunha já não exista mais. Então, o juiz, seja de ofício ou por requerimento das partes, ele determina essa antecipação da prova. Eu vou fazer a colheita do depoimento dessa testemunha, observado, contraditório e ampla defesa, mas em um momento anterior daquele que seria o correto. O exemplo disso aqui é o artigo 225 do Código de Processo Penal. Então, eu antecipo a produção da prova para não correr o risco dessa prova desaparecer também. Mas, em relação à prova antecipada, o contraditório é real. O contraditório vai ocorrer no momento que a prova está sendo produzida. Ok? Então, essas três provas aqui, as cautelares, não repetíveis e antecipadas, apesar de poderem serem produzidas já na fase de inquérito, elas podem ser utilizadas para fundamentar uma decisão judicial. Mas, regras geral, os elementos de informação colhidos em fase de inquérito policial, não podem, de forma isolada, como diz o artigo 155, exclusivamente, fundamentar uma decisão judicial. Já que, em sede de inquérito policial, não existe o contraditório e a ampla defesa. Tudo bem? E quais são as características desse nosso inquérito policial? Primeira coisa, ele é um procedimento escrito. Segundo o artigo 9º do Código de Processo Penal, todas as peças do inquérito serão, num só, processados, reduzidas a escrito ou datilografadas, e, nesse caso, rubricadas pela autoridade. Então, o inquérito policial tem como característica ser um procedimento escrito, já que o artigo 9º do Código de Processo Penal determina isso aqui. A doutrina mais moderna vem trabalhando ainda com o artigo 405 do Código de Processo Penal, dizendo que tudo o que for acontecendo ao longo do inquérito policial, os depoimentos que tiverem que ser tomados, alguns elementos de informação que venham a ser produzidos, podem ser filmados. E, em vez de transformar o inquérito policial em um procedimento escrito, transformar ele em um procedimento digital, como agora são os processos judiciais. Então, você não precisaria ter todo o procedimento escrito ali, físico, mas ele também pode ser digital e feito com imagens, com vídeo e tudo mais. Ainda prevalece que o inquérito deve ser escrito e todo rubricado pela autoridade policial. Porém, uma doutrina mais moderna já vem trabalhando com essa hipótese aqui do processo do inquérito policial, perdão, ele ser digitalizado, todo digitalizado, e também trabalhar com essa questão de imagens e vídeos. Uma segunda característica do inquérito policial é que ele é um procedimento dispensável. Como assim um procedimento dispensável? Parte da doutrina diz que o inquérito policial tem como finalidade apurar os elementos de informação para apurar a autoria e a materialidade para fornecer subsídios para que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Que essa seria a finalidade do inquérito policial. Porém, a partir do momento que o Ministério Público, como titular da ação penal pública, se ele já tiver elementos suficientes para ingressar em juízo, ele não vai precisar do inquérito policial. Ele dispensa o inquérito policial. Então, o artigo 12 do Código de Processo Penal diz que o inquérito policial acompanhará a denúncia ou a queixa sempre que servir de base para uma ou para a outra. A contrário, o censo está querendo dizer. Ora, se o Ministério Público ou o querelante já tiverem elementos suficientes para ingressar em juízo, eles podem dispensar o inquérito policial. Então, o inquérito policial, segundo essa finalidade de fornecer subsídio para a propositura de uma ação penal, ele poderá ser dispensado. Se o titular da ação já tiver elementos suficientes para isso. Isso aqui é repetido nos artigos 27, 39 e 46 do CPP, que trazem mais ou menos a mesma leitura trabalhada no artigo 12. Ou seja, o inquérito policial é dispensável. Uma vez que o titular da ação penal tem elementos suficientes para ingressar em juízo, ele não precisa ter como base o inquérito policial. Ok? Uma terceira característica ainda é que o inquérito policial é um procedimento sigiloso. Como assim o inquérito policial é um procedimento sigiloso? Esse sigilo aqui, ele é colocado para terceiros desinteressados, que poderiam atrapalhar as investigações. Aliás, o sigilo é que garante a eficácia da maioria das investigações tomadas pela autoridade policial. Então, a gente precisa, não dá para abrir todo o inquérito policial para os terceiros desinteressados, porque pode atrapalhar o andamento da investigação policial. Então, o inquérito policial, segundo o artigo 20, é sigiloso. Lá o artigo 20 diz que a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Nessa questão aqui do sigilo, a gente tem que tomar cuidado com algumas questões. Ora, a quem se aplica esse sigilo? É sigiloso para todo mundo? Só autoridade policial pode ter acesso aos autos de inquérito policial? Não, né, pessoal? Aqui, a gente tem algumas exceções que é para quem não se aplica esse sigilo. Autoridade policial, óbvio, vai ter conhecimento do inquérito policial. Ministério Público não se aplica o sigilo ao Ministério Público. Também não se aplica o sigilo ao juiz que, de repente, venha atuar ao longo desse inquérito policial, por exemplo, autorizando a prática de determinadas medidas. Então, ao juiz também não se aplica esse sigilo. Ministério Público e juiz, portanto, estão afastados. A eles não se aplica o sigilo do inquérito policial. A questão que mais pega aqui é a seguinte. O sigilo aplica-se ao advogado? E sempre, em que situações, como que funciona essa questão aqui? O artigo 7º, inciso 14 do Estatuto do AOB e a súmula vinculante número 14 do STF garantem que o advogado tenha acesso aos autos de inquérito policial a tudo aquilo que já foi reduzido a escrito. tudo aquilo que já está documentado nos autos de inquérito policial o advogado pode ter acesso. O que ainda não foi reduzido a escrito ou as diligências que estão em andamento o advogado não vai ter acesso. Mas tudo aquilo que já foi reduzido a escrito já encontra-se nos autos de inquérito o advogado tem acesso a essas informações. Então, o sigilo, ele também não se aplica ao advogado já que o artigo 7º, inciso 14 do Estatuto do AOB e a súmula vinculante 14 garantem o acesso do advogado aos autos de inquérito policial. Uma pergunta que aparece dentro disso aqui é há necessidade de procuração do advogado para ele acessar os autos de inquérito policial? Regras geral, não. O advogado, mesmo sem procuração pode acessar os autos de inquérito policial. Não seria sigiloso a ele, mesmo que sem procuração. Ocorre que, se um inquérito contiver informações sigilosas por exemplo, quebra de situações telefônicas quebras de dados bancários nesse caso aqui, já que essas informações são sigilosas o advogado precisaria de procuração para acessar os autos de inquérito policial. Então, regra geral o advogado, ele não precisa de procuração para acessar os autos de inquérito policial. Porém, quando eu tiver informações sigilosas no inquérito policial por exemplo, quebra de dados bancários o advogado vai precisar de procuração para acessar os autos. Mas, para o advogado, então, portanto não se aplica o sigilo do inquérito policial. Esse sigilo é mais para terceiros desinteressados para toda a sociedade, questão de mídia para não atrapalhar o bom desenvolvimento da investigação policial. Ok? Uma outra característica ainda do inquérito policial é que ele é considerado inquisitorial. O que é essa característica do inquérito policial ser chamada de um procedimento inquisitório? Ora, inquérito policial ele é considerado inquisitório porque não há contraditório e ampla defesa. O delegado de polícia, ele não precisa chamar todas as partes no momento de produção do elemento de informação para que elas exerçam o contraditório e ampla defesa. Não. Contraditório e ampla defesa serão exercidos lá em sede judicial. Aqui no inquérito policial eu não tenho o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por esse motivo, o inquérito policial é considerado um procedimento inquisitório. Cuidado que essa característica aqui ela vem sendo mitigada pelos tribunais superiores. O STJ no HC 69405, por exemplo, permitiu que o ofendido ou que o investigado possam requerer diligências ao longo do inquérito policial. podem formular requerimento de diligências dirigidas ao delegado de polícia para que esse realize as diligências ali solicitadas pelo investigado ou pelo ofendido. Então, essa característica aqui do inquisitório vem sendo mitigada pelos tribunais superiores, já que o ofendido e o investigado podem requisitar diligências para autoridade policial. A questão é, o delegado é obrigado a acatar essas diligências? Claro que não. Muitas diligências podem se mostrar de forma ilegal ou abusivas. E nesse caso, o delegado de polícia não é obrigado a acatar as diligências requisitadas. Vai acatar essas diligências se elas servirem para o andamento do inquérito policial, se não forem meramente protelatórias ou, de repente, ilegais ou abusivas. Então, se elas servirem para o bom andamento do inquérito, o delegado de polícia pode acatar essas diligências solicitadas pelo ofendido ou pelo investigado. Ok? Uma exceção aqui em relação à característica do inquisitório é o inquérito para expulsão do estrangeiro. O inquérito instaurado para expulsão do estrangeiro do nosso país ele tem contraditório e ampla defesa. Então, esse inquérito aqui, ele não é inquisitório, já que ele tem o exercício do contraditório e da ampla defesa. Então, cuidado quando vocês forem questionados sobre isso aqui. Ah, ok. Inquérito policial não tem contraditório e ampla defesa. É um procedimento inquisitório. Mas, tomem cuidado com o inquérito instaurado para expulsão do estrangeiro. Nesse caso aqui, a gente tem o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ok? Uma próxima característica ainda do inquérito policial é que ele é discricionário. Como assim discricionário? Ora, o delegado de polícia, ele pode conduzir o inquérito da maneira que ele bem entender, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Não é como no processo judicial, que eu tenho todas as etapas já pré-determinadas e a ordem em que elas devem ser realizadas. Oferecimento da denúncia, recebimento da denúncia, citação do acusado, resposta à acusação, audiência de instrução e julgamento, interrogatório do acusado, apresentação de memoriais, sentença. Não. No inquérito policial, a gente não tem uma ordem pré-determinada de como os atos devem acontecer. É o próprio delegado de polícia, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, que vai conduzindo o inquérito da melhor maneira que achar possível. Não há uma ordem pré-determinada dos atos. Cuidado que essa discricionariedade não se confunde com arbitrariedade. O delegado de polícia pode conduzir o inquérito da maneira que ele achar mais correta, mais necessária para aquele caso em específico, mas ainda assim ele não pode ultrapassar aqueles limites previstos pela legislação. Então, apesar de discricionário, o inquérito policial não é arbitrário. A discricionariedade guarda relação com a condução da prática desses atos aqui. Ok? Ainda, uma próxima característica do inquérito policial é que ele é um procedimento oficial. O que é um procedimento oficial? Que ele é conduzido por órgãos oficiais, órgãos oficiais do Estado. Quem preside o inquérito policial são os delegados de polícia de carreira, seja estadual, seja federal. Então, essa característica de ser oficial é que é conduzido por órgãos do Estado, órgãos oficiais de carreira. Tudo bem? Ainda, o inquérito policial, ele é um procedimento oficioso. O que quer dizer um procedimento oficioso? Quer dizer que, diante da prática de um crime de ação penal pública incondicionada, o delegado de polícia, ele não precisa de autorização nenhuma para dar início ao inquérito policial. O delegado de polícia, ele pode iniciar o inquérito policial de ofício, sem depender da manifestação de qualquer das partes. Tomando conhecimento de uma ação penal pública, de um crime de ação penal pública incondicionada, o delegado de polícia, ele já pode dar início ao inquérito policial. Não há nenhuma exigência para dar início aqui ao inquérito policial. O próprio delegado já pode iniciar de ofício. Uma próxima característica ainda do inquérito é que ele é um procedimento indisponível. O que quer dizer um procedimento indisponível? Que o delegado de polícia, ele não pode mandar arquivar os autos de inquérito policial. Vamos supor que ao longo das investigações, o delegado percebe que a conduta é atípica. Por exemplo, que o fato praticado é atípico. Ele não pode mandar arquivar os autos de inquérito. Falar, olha, já que é atípico, vamos deixar por aqui e vamos arquivar esse procedimento. Não. O delegado de polícia, ele não pode mandar arquivar os autos de inquérito policial. Então, ele é indisponível. A questão daqui do arquivamento, a gente vai ver mais pra frente, mas eu posso adiantar um pouquinho. Quem vai poder arquivar os autos de inquérito policial é o juiz. É o juiz que determina o arquivamento através de uma promoção feita pelo Ministério Público. O Ministério Público postula o arquivamento e quem determina é o juiz. Mas o delegado de polícia não pode mandar arquivar os autos de inquérito policial. inclusive redação do próprio artigo 17 do Código de Processo Penal que fala que a autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos de inquérito policial. Ok? Ainda uma outra característica do inquérito policial é que ele é um procedimento temporário. Como assim um procedimento temporário? Ora, inquérito policial não pode durar pra sempre. Eu não posso conduzir uma investigação contra determinada pessoa para sempre. O inquérito policial ele tem prazo pra ser concluído. Prazo a depender se o sujeito está solto ou se o sujeito está preso. mas há prazos pré-determinados para a conclusão do inquérito policial. Por isso ele é considerado um procedimento temporário. Ele não dura pra sempre mas já existem prazos pré-determinados para a sua conclusão. Ok? Seguindo ainda como que inicia o inquérito policial? Como que o inquérito policial poderá ser iniciado? E aqui depende do tipo de ação penal que eu estou trabalhando. Se ela é ação penal pública incondicionada condicionada ou ação penal privada. Aí depende. Mas bora lá estudar cada uma delas então? Começando com os crimes da ação penal pública incondicionada que são a regra no nosso ordenamento jurídico. Quando a gente estiver diante da prática de um crime que seja de ação penal pública incondicionada o inquérito policial ele pode ser iniciado de ofício. autoridade policial tomando conhecimento da prática de um delito de ação penal pública incondicionada pode iniciar o inquérito policial de ofício em razão do princípio da obrigatoriedade. A autoridade policial não depende de nenhuma exigência prévia. Ela de ofício pode ir lá e dar início ao inquérito policial. E aqui a autoridade policial a peça que vai dar início a esse inquérito policial é a portaria. A autoridade policial baixa uma portaria e dá início ao inquérito policial de ofício sem nenhuma exigência prévia para que ele possa dar início. Isso aqui é a redação do artigo quinto inciso um do código de processo penal. Além disso além de poder iniciar de ofício a autoridade policial ela pode dar início ao inquérito policial mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público. De repente chega o Ministério Público a ocorrência da prática de um delito de ação penal pública incondicionada chegam lá todas as informações para o Ministério Público o Ministério Público requisita para que a autoridade policial dê início ao inquérito policial para apurar aquele fato para colher os elementos de informação apurando a autoria e a materialidade daquele delito. Aqui a gente precisa tomar cuidado com duas questões primeira delas é que o artigo 5º inciso 2 do Código de Processo Penal diz que o inquérito policial será instaurado será iniciado mediante requisição da autoridade judiciária cuidado que isso aqui já vem sendo afastado pela doutrina mais moderna que o juiz nessa fase aqui não poderia determinar a instauração do inquérito policial se as informações chamam até o juiz ele deve encaminhar para o Ministério Público para que o Ministério Público faça aquela análise e aí então requisite ou não a abertura de inquérito policial mas o juiz nessa fase aqui deve se manter o mais inerte possível por isso que a doutrina já vem afastando essa questão que o juiz ele não poderia determinar a instauração do inquérito policial já que o titular da ação penal é o Ministério Público é esse que deve fazer a requisição para a instauração do inquérito policial e não o juiz ok então isso aqui essa leitura aqui já vem sendo deixado de lado e nos casos de ação penal pública incondicionada o inquérito policial ainda poderá ser iniciado mediante requisição do Ministério Público não mais do juiz e uma segunda questão aqui é o delegado de polícia é obrigado a atender essa requisição no Ministério Público o Ministério Público faz a requisição para a abertura do inquérito policial o delegado é obrigado a iniciar aquele inquérito policial cuidado com isso aqui o delegado de polícia ele não é subordinado ao Ministério Público ele não trabalha em prol do Ministério Público mas em razão do princípio da obrigatoriedade que a gente viu aqui diante da prática de um delito de ação penal pública incondicionada o delegado de polícia sim seria obrigado a dar início ao inquérito policial mediante a requisição do Ministério Público mas em razão do princípio da obrigatoriedade e não porque haveria um tipo de subordinação cuidado que se a requisição do Ministério Público contiver alguma ilegalidade ou for abusiva por exemplo o Ministério Público requer o início do inquérito policial em relação a um fato atípico o delegado de polícia nesse caso não é obrigado a dar início ao inquérito policial ele vai responder aquela requisição formulada pelo Ministério Público informando por exemplo que o fato é atípico e nesse caso não vai dar início ao inquérito policial então o delegado de polícia é obrigado a acatar essas requisições sim em razão do princípio da obrigatoriedade e não porque a subordinação mas ressalvados os casos de requisições abusivas ou ilegais nesse caso o delegado não é obrigado a acatar a requisição no Ministério Público ok um terceiro meio de se dar início ao inquérito policial é mediante requerimento do ofendido ou do seu representante legal chega o ofendido lá na delegacia relata a prática de um crime aponta o autor os partícipes do delito e a partir disso a partir desse requerimento do ofendido o delegado de polícia ele pode dar início ao inquérito policial nesse caso aqui o delegado tem que tomar cuidado e verificar a procedência desse requerimento aqui do ofendido que de repente movido por motivos de vingança o ofendido quer instaurar um procedimento que é dar abertura um procedimento contra determinada pessoa então antes de instaurar o inquérito policial a autoridade policial ela deve verificar a procedência das informações trazidas pelo ofendido ou por seu representante legal mas essa também é um meio que você pode iniciar o inquérito policial através do requerimento do ofendido ou do seu representante legal ainda a autoridade policial pode dar início ao inquérito policial através da notícia oferecida por qualquer um do povo aqui é a chamada delácio criminis qualquer um do povo tomando conhecimento de uma prática deletiva pode se dirigir até a autoridade policial e contar esses fatos e a partir disso a autoridade policial pode dar início ao inquérito policial o artigo 5º parágrafo 3º lá do CPP trata dessa possibilidade da chamada delácio crimes que diz qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá verbalmente ou por escrito comunicar autoridade policial e essa claro verificada a procedência das informações mandará instaurar inquérito policial então qualquer do povo que tome conhecimento de uma prática deletiva pode se dirigir até a autoridade policial relatar o acontecimento dos fatos e a partir desse momento a autoridade policial pode dar início ao inquérito policial então essa é uma outra forma de se iniciar o inquérito policial através da notícia oferecida por qualquer do povo ou seja a chamada delácio criminis dentro dessa questão aqui da delácio criminis eu pergunto para vocês é possível a chamada delácio criminis inqualificada que que é isso Magda nem sei o que é delácio criminis inqualificada delácio criminis inqualificada é a chamada denúncia anônima pode a partir de uma denúncia anônima autoridade policial instaurar o inquérito policial e dar início às investigações muito cuidado com isso aqui autoridade policial ao receber a notícia de uma prática deletiva que não contenha identificação de quem está realizando essa notícia ela deve proceder verificar a procedência dessas informações aqui não pode já de pronto deixar de lado essa questão mas deve verificar a procedência dessas informações para saber se essas informações são verdadeiras ou não se as informações forem verdadeiras aí sim a autoridade policial poderá dar início ao inquérito policial e as diligências investigativas caso contrário claro pode afastar aquela questão então cuidado com a delácio criminis inqualificada por si só a delácio criminis desinqualificada ou seja denúncia anônima não pode dar início ao inquérito policial antes disso a autoridade policial ela vai verificar a procedência dessas informações para aí sim poder dar início ao inquérito policial ok e uma última hipótese ainda de dar início ao inquérito policial nas ações penais públicas incondicionada nos crimes de ação penal pública incondicionada é mediante o auto de prisão em flagrante presa uma determinada pessoa em flagrante naquelas hipóteses de flagrante previstas lá no artigo no nosso CPP o delegado de polícia ele pode iniciar o inquérito policial mediante o auto de prisão em flagrante a peça que vai dar abertura ao inquérito policial será o auto de prisão em flagrante essa hipótese aqui não está prevista no artigo 5º do CPP mas toda a doutrina já de forma bem majoritária trabalha com essa hipótese que o auto de prisão em flagrante pode dar início ao inquérito policial ok então nós temos essas 5 hipóteses aqui de início do inquérito policial nos crimes de ação penal pública incondicionada de ofício pelo delegado tomando conhecimento de uma prática delitiva pode dar início ao inquérito policial mediante requisição do ministério público esqueçam a autoridade judiciária mediante requerimento do ofendido ou do seu representante legal mediante a notícia oferecida por qualquer do povo ou seja delácio criminis e ainda mediante auto de prisão em flagrante ok em relação aos crimes de ação penal pública condicionada a representação como que o inquérito policial poderá ser iniciado o artigo 5º parágrafo 4º do código de processo penal diz que o inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá ser sem ela iniciado ou seja se a autoridade policial ela toma conhecimento da prática de um delito de ação penal pública condicionada a representação antes de agir a autoridade precisa dessa representação da vítima ou do seu representante legal caso contrário o inquérito policial ele não poderá ser iniciado é uma condição de procedibilidade do inquérito policial eu preciso da representação para que o delegado de polícia possa agir então nos crimes de ação penal pública condicionados a representação ou ainda de requisição do ministro da justiça eu não posso iniciar um inquérito policial sem essa representação ou sem essa requisição eu preciso da representação ou da requisição para dar início ao inquérito policial caso contrário não vai ser possível iniciar inquérito policial claro uma vez oferecida a representação aí o delegado de polícia pode agir dar início ao inquérito policial e pode proceder todas as diligências investigativas já que a representação já foi oferecida então vejam que aqui o delegado de polícia ele não pode agir de ofício ele depende da representação da vítima ou do seu representante legal ok e para fechar como que se inicia o inquérito policial nos crimes de ação penal privada aqui também aqui também eu preciso de uma manifestação do ofendido tem que ter um requerimento do ofendido ou de seu representante legal para que a autoridade policial ela possa dar início ao inquérito policial então ofendido o seu representante legal precisam formular um requerimento para que a autoridade policial dê início às diligências investigativas novamente nos crimes de ação penal privada o delegado de polícia ele não pode agir de ofício ele depende da manifestação da vítima ou do seu representante legal ok tudo bem falei para vocês como que funciona o início do inquérito policial trabalhando com as características mas tá o que o delegado de polícia ele pode fazer nesse inquérito policial aqui a gente tem as chamadas diligências investigatórias que estão lá no rol do artigo sexto e sétimo que trazem um rol exemplificativo das diligências que podem ser adotadas pela autoridade policial diante da prática de um delito o artigo sexto e sétimo trazem diversas espécies de atividades de diligências investigatórias que poderão ser realizadas pela autoridade policial por exemplo comparecer ao local de delito isolando a área para que os fatos não sejam alterados determinar a realização do exame de corpo de delito ouvir o indiciado ouvir a vítima ouvir testemunhas aprender os objetos daquele delito proceder com reprodução simulada então são diversas diligências investigatórias que podem ser realizadas pela autoridade policial ao longo do inquérito policial vejam que todas as atividades trazidas lá no artigo sexto e sétimo elas não são obrigatórias tudo depende das particularidades do delito e aí a autoridade policial vai determinar que elas sejam ou não realizadas mas eu não preciso realizar tudo aquilo que está nos artigos sexto e sétimo sempre vai depender da particularidade de cada delito mas lá nos artigos sexto e sétimo é que eu tenho o rol das diligências investigatórias que poderão ser adotadas pela autoridade policial ok dentro dessa questão das diligências investigatórias a autoridade policial ela pode proceder com a chamada identificação criminal ora se eu estou trabalhando com a investigação contra determinada pessoa eu preciso identificar essa pessoa da forma mais precisa possível para que eu não instaure um procedimento criminal que é a pura prática de um delito contra a pessoa errada então dentro dessas diligências a autoridade policial pode determinar uma diligência investigatória que é a identificação criminal prevista lá na lei 12.037 de 2009 a autoridade policial ela precisa ter o conhecimento efetivo e seguro da identidade do autor do ilícito então ela pode proceder com a identificação criminal e essa identificação criminal como que ela funciona ela abrange as identificações fotográficas datiloscópicas e biológicas da pessoa por exemplo tem a notícia que fulano é ou foi o autor daquele determinado delito chama um fulano para ser ouvido ele não tem nenhum documento de investigação ou de identificação perdão ou o documento que ele trouxe apresenta rasuras que não permitem saber se de fato é aquela pessoa ou é outra quando eu tiver dúvida acerca da identificação daquele sujeito a autoridade policial vai poder determinar a identificação criminal lá nos moldes da lei 12.037 de 2009 quando eu tiver dúvida sobre a identidade daquela pessoa a autoridade pode determinar a identificação criminal que aí são identificações fotográficas datiloscópicas e se for o caso até mesmo biológica ok ainda nessa questão aqui das diligências investigatórias o artigo 21 do código de processo penal tratava da incomunicabilidade do indiciado em algumas hipóteses era permitido que o indiciado ele se mantivesse incomunicável com qualquer pessoa você não podia falar com ninguém esse artigo 21 aqui ele não foi recepcionado pela nossa constituição federal então hoje a autoridade policial e nem mesmo a autoridade judiciária podem determinar a incomunicabilidade do indiciado preso esse artigo 21 então risquem lá do código de vocês ele não pode ele não foi recepcionado pela nossa constituição federal dentro das diligências investigatórias então não pode a autoridade policial determinar a incomunicabilidade do indiciado isso aqui não foi recepcionado pela nossa constituição ok pessoal então por hoje é só próxima aula a gente continua vendo ainda inquérito policial muito obrigada e aí e aí e aí Obrigado.